Infelizmente, Flamengo 1 Atlético Goianiense 1. E você que tá aí acompanhando a gente, fica pro pós-jogo, bora bater esse papo. Daqui a pouco vai ter coletiva também do Paulo Souza, a produção vai confirmar pra gente que se a gente vai transmitir ao vivo ou não, porque agora é brasileirão, né, muda tudo e tal. Mas a gente vai discutir o que melhor rolou em Flamengo 1 Atlético Goianiense 1 quando o Bruno Negro saiu atrás do placar, empatou e teve a chance da virada, teve a chance de levar mais um também, quase perdeu, mas ainda bem que... Acho que a gente saiu no louco, né, Nazário? No final das contas, o Flamengo, pra mim, foi superior, porque o Atlético Goianiense montou uma retranca durante boa parte da partida, mas no final das contas, pela cabeça dos caras, por tudo estar dando errado, o empate foi louco. O que você acha? É, a gente viu que os dois gols que saíram, né, o Atlético foi pelo lado direito, que é justamente o lado mais forte deles, e o gol do Flamengo foi, era uma bola aérea. Dos 11 gols que eles tomaram, agora totalizam 7 em jogadas aéreas, então era um ponto fraco que o Flamengo pouco explorou. Com a entrada do Lázaro e do Everton Ribeiro, o Flamengo teve uma pequena acelerada no jogo. Agora mesmo, o João Gabriel meteu uma bola linda pro Everton, pro Bruno Henrique, e é assim que ele gosta de jogar, aquela bola enfiada, né, que o pessoal espeta pra ele, ele vai na velocidade, chega dentro da área, tocou pro Bebe gol, mas ele tocou com pouca força, e aí a zaga acabou tirando. Então, o Flamengo não jogou, jogou melhor, né, muito embora tenha oferecido alguns riscos ali, e o gol a gente só tomou porque a defesa ficou marcando a bola, foi um vacilo fenomenal, todo mundo ficou marcando a bola e a gente acabou tomando um gol. Mas se o Flamengo tivesse acelerado um pouco mais o jogo, certamente sairia com um placar vantajoso. Mas o Flamengo tava no meio campo muito devagar, muito tumoroso, tocando muito a bola, tava a oportunidade do Atlético de se organizar, e com isso a gente acabou perdendo essa oportunidade de sair com a vitória. Mas devido às circunstâncias, pelo menos foi como a Lelê, né, Soi e Letícia acabou de falar, não perdemos, né, a gente acabou aí faturando um pontinho, dos males o menor, e agora é arrumar a casa, pra que a gente possa pensar no futuro. Mário Malagoli, falta vontade nesse time, Rianne Ribeiro, infelizmente o C não entra em jogo, lembrando que o Flamengo podia ter perdido também, o cara ia fazer um golaço no contra-ataque, mas ele se chamava Léo Pereira também, aí não deu, né, não tinha como fazer, a bola bateu na trava, seria um golaço, e seria a derrota do Mingão, aí a crise na Gávea tá mais feia. Rodrigo Otávio, tem jogador chegando tarde nos treinos, disse ele, Mário Malagoli, Pedro ainda criou oportunidade, foi o único, perdeu uma cabeçada na cara, e chutou aquela bola no travessão, aquela bola no travessão, foi um crime não ter entrado, aquilo ali ele não chutou errado, porque foi no travessão, né, foi azar. E a cabeçada, a cabeçada ele errou, ele tava sozinho, ele cabeceou muito pro chão. Exatamente. O Zenitin, Paulo Eduardo, Sayanara Almeida também, Franklin Cabral, o goleiro dele salvou umas bolas nossas, que seriam gols, disse ele, Luiz Henrique, Rodrigo Viana, Michele Alves, fora Paulo Souza pedindo aqui, Geraldinho Silva, Josivaldo Braga, Michael K também, criticando aqui o técnico Paulo Souza, muita gente pedindo a saída do Paulo Souza no chat. Túlio, o que que você viu aí? Qual foi o maior problema do jogo? Por que que o Flamengo não venceu essa partida? Não, só destacando aqui, uma das falas, porque o Bruno Henrique macetou aí, na entrevista pós-jogo, e uma das coisas que ele falou foi o seguinte, ele disse aqui, ó, o Flamengo é maior que qualquer um, a gente não está aqui para fazer panela, ou ter atitude de respeitosa com o Paulo. Tudo que sai na imprensa, causa uma turbulência muito grande no clube. O Flamengo tem diversas páginas no Insta, cada uma falando uma coisa. Então, só destacando essa, uma das falas, né, o Bruno Henrique negou o atraso e tal, aquilo tudo que saiu aí, que foi noticiado nessa última semana. Ô, Simon, acho que, o que eu posso falar do jogo, é que o Flamengo, o que ele fez nos outros jogos, tirando o esporte cristal de que, de Fluminense, de Atlético-Goianiense, é a equipe mais fraca, o Flamengo continua não apresentando aquilo que a gente espera, né, que é um time criativo, que é um time que tenha um padrão tático definido, em que os jogadores tenham entrosamento, o Flamengo não apresentava nada disso, parece, né, e as mudanças, né, promovidas pelo Paulo Souza também, assim, não dá para entender, né, você mantém o Léo Pereira, né, na esquerda, você tendo o lateral de esquerda, de ofício, um cara que entende da posição, ah, tu lhe é o René, porra, é o René, mas aí, você mantém o Léo Pereira, até o Sábio falou lá no, no Twitter, eu falei, eu vi que depois você mandou, né, por que você quis dizer que isso aí, que você rebotaram lá, você e o outro rapaz, não, a gente, melhor se jogar do telhado, do que ter que decidir, entre Léo Pereira e René, aí eu falei, pô, vocês vão se matar, né, é melhor estar vivo para poder dar, dar essa reteada nos dois, né, porque não pode, em pleno 2022, o Flamengo ter no elenco, como única opção na lateral esquerda, o René, e mesmo com o Ayrton Lucas, hoje, olhando o Felipe Luiz atuando de zagueiro, é o René, pô, continua sendo o René, então, assim, o Flamengo, mais uma vez, não jogou nada, é um, é uma, uma falta de criatividade danada, o Atlético Goianiense fez o que toda a equipe faz, né, até, o sistema de marcação do Atlético Goianiense também já é assim, não foi uma coisa específica, né, eles jogam com, com duas linhas de quatro, né, muitas vezes deixam cinco, né, uma linha de cinco, a primeira linha de defesa, e aí, preenche bastante o meio campo, você cria dificuldade para o time do Flamengo, e não consegue criar, até o Arrascaeta teve dificuldades, apesar de que, criou algumas oportunidades, mas também, porque é muita gente, ele não tem com quem ele tabelar, com quem ele, ele fazer uma trama, de uma jogada, nem nada, então, o Flamengo vem com os velhos erros, né, recorrentes, no elenco, ofensivos, e defensivos também, hoje pegou uma equipe com uma qualificação melhor, eu posso dizer, com plena convicção de que o Atlético Goianiense joga melhor, até que o Fluminense, tá, porque, se a gente for olhar os gols que levamos do Fluminense, é brincadeira, é, é, o Flamengo vem vacilando muito defensivamente, cara, então, eu acho que o Atlético Goianiense até, é, superestimou, a capacidade do Flamengo, sim, foi aquela retranca, respeitou demais, se, os caras meteram 4x0 na LDU no último jogo, né, é, não, é o time, é um time bem treinado pelo, pelo loser, né, então, assim, já tem um entrosamento, não tem esse negócio de, que agora eu vou dar a cornetada no Paulo Souza, ah, que os testes, que não sei o que, ah, é, não sei o que, é, cultura europeia, desculpa, o Neymar, o Neymar participa de rodízio lá no, no PSG? Não sei, participa, porque assim, você pode ter o seu décimo segundo jogador, o seu décimo terceiro jogador, aqueles jogadores que você sabe, que você, que o técnico vai colocar em campo, é, mas tem que ter uma base, gente, tem que ter uma base, ah, mas ele já tem a base dele, qual é a base dele? Léo Pereira na esquerda? Porra, não dá, cara, entendeu? Então assim, fica aí a, a corneta, e também, sabe, só terminando, Paulo Souza, não é culpado, sozinho de tudo, mas, contribui bastante pra essa crise também. Beleza, realmente, você falou lá do Twitter, eu não tinha entendido, olha, se vocês se jogarem no, não, porque vocês estão falando de se matar, pô, mas se matar por causa de Léo Pereira, porque tem que escolher Léo Pereira, tem que, tem que, não pode, pô. Falei que, o que que dói mais, né? Deve doer mais uma marcelada, Dói mais, tem que assistir e eles jogarem. Tá louco. O, Rodrigo Otávio, a marcação é muito ruim, queria mandar um abraço especial aqui pra Sayonara Almeida, que tá lembrando o pessoal de dar like na live, tá? O Colômbio do Flamengo não tem nada a ver com essa desplicência. Deixa o seu like. Deixa o seu like, apoia a live, deixa o curtir aí. E ela falou, Flamengo e coluna e tal, beleza, valeu, tamo junto, Sayonara, brigadão. Pedro Ripitanga Jr., técnico não sabe o que faz. Mário Malagoli, estamos sem três zagueiros, que serão os titulares, tem essa também, mas não justifica, mesmo assim, Mário, na minha opinião também, como o poeta falou. Eronilda Matiz, Flamengo 4x1, ganha, Eronilda tá atrasado, Eronilda, foi 1x1, infelizmente. Michele Alves, fora Paulo Souza, Vini Santos reclamando também, David Pipas, Paulo Souza não é o problema, mas sim a diretoria, que é nova com os jogadores da panela, muita safadeza. Mas o Paulo Souza... Simon, desculpa te interromper, posso trazer a outra aspas do Bruno Henrique? Por favor. O PH hoje tava polêmico, ele falou aqui, toda hora sai alguma coisa, saiu sobre mim também, desde a época do Mister, sempre teve horário, com Rogério, Renato, nunca descumpri horário com nenhum treinador, sou muito profissional, chego no clube uma hora antes, pra fazer tudo o que eu preciso. Então, é isso, disse ele. Você acha que ele é? Ah, eu acho, mas assim, eu não lembro, nem na época do Santos, que o BH seja um jogador disciplinado, né? É, no caso, ele se atrasou dentro do CT, porque os horários do... Mas ele tá negando, no caso, porque... Não foi pra chegar no clube, né? É, mas o que é pior, né? Porque aí seria, vamos supor assim, a gente tem aqui um exemplo, vamos supor que a gente tivesse aqui dois relógios no estúdio, um na recepção, e outro dentro do estúdio, aí eles tivessem com horário diferente. Como que alguém, até na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, tem relógio com horário diferente? É um negócio meio absurdo, a gente sabe que ele é um jogador super disciplinado, não tem nada que fala da conduta e do comportamento do Bruno Henrique, pelo menos nunca teve, com nenhum treinador até, desde que ele chegou ao Flamengo, né? Realmente eu fiquei até meio assim, assustado, surpreso com essa informação. Opa! Fala, Lázaro. 2 a 0, Ceará. Já? Sério? Já! Pelo menos é uma notícia boa hoje, né? Sobre o que o time tava falando do Bruno Henrique, eu concordo. O Bruno Henrique, não só por ter feito o gol hoje, mas é o cara que a gente já tá falando no pré-jogo aqui, né? Ele pode estar sumido, e eu acho que o maior defeito do Bruno Henrique, se a gente tiver que criticar em algum momento, é essa sonolência em alguns jogos. Mas mesmo assim, ele aparece pra decidir. O cara é fantástico. Amém.